Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo, eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá amigos da Elétrica e Cia, aqui quem fala é o Alex Lima. Hoje eu estou aqui para fazer uma apresentação de um equipamento que é um gerador de funções que foi enviado pela loja Banggood. Banggood, uma loja que há um tempo atrás a chinesa entrou em contato comigo vendo o nosso conteúdo e perguntou se teria como fazer a parceria deles mandarem algum equipamento, ferramenta e eu poder falar, fazer a divulgação do equipamento e da loja. E eu expliquei a minha condição, olha, eu faço sem problema nenhum desde o momento que você me dê a liberdade de expor se há algum ponto ruim no equipamento. Se o equipamento tem os seus pontos positivos e também se ele tem os pontos negativos e a loja aceitou. Eu falei assim, então nesse caso pode mandar. Eles fizeram uma lista lá, fiz lá, marquei alguns equipamentos que interessavam. Vai ter em breve inversor de tensão, vários controladores de carga para a gente poder fazer algum teste. Mas é uma apresentação do equipamento. E hoje eu vou apresentar esse equipamento aqui que já está ligado, que é um gerador de funções. E eu já estava encomendando, verificando marca, modelo para comprar para a gravação dos nossos cursos e aulas aqui do YouTube de eletrônica aplicada, onde nós vamos precisar de um gerador de funções. O gerador de funções simula formas de ondas, onda senoidal, onda quadrada, onda dente de serra, onda retangular. E para fazer alguns estudos mais aplicados da eletrônica é importantíssimo ter isso na bancada. Eu achei muito legal, então vamos para a nossa bancada, eu vou falar um pouco sobre o equipamento. Vamos testar, vamos ver no osciloscópio a forma de onda, as funções desse equipamento. Beleza? Então vamos lá. Então beleza, pessoal, está aí, olha. Esse aqui é o nosso equipamento. Vamos lá, bem à frente dele. Ele é dessa marca Freetec, FuelTech. Ele tem duas portas, né? Dois canais, canal 1 e o canal 2. Ele tem esse botãozinho aqui do meio que faz o ajuste da frequência, da amplitude e outras coisas que você pode estar fazendo aí, tá? Então ele tem um menu, os parâmetros, aqui a forma de onda. Legal? E essas duas funções aqui, Count e Switch. Legal? O novo está ligando, antes ele veio com esse CD, que você pode estar salvando as informações no computador, pegando mais informações, enxergando na tela do computador a forma de onda que ele gera e várias outras coisas que para mim não me interessa, porque eu tenho o osciloscópio, aonde eu vou daqui a pouco mostrar para vocês. Mas é bem interessante. Já posso dizer, né, que esse equipamento aqui para estudos está perfeito, perfeito mesmo. Eu já tinha visto ele no Mercado Livre, já estava com a intenção de comprá-lo. No Mercado Livre ele está custando 700 reais e essa loja enviou para a gente, lógico, não paguei nada. Mas na loja está 185 reais, ou seja, quase 70% a menos do que comprar aqui no Brasil. Leva em média 30 dias, 40, 30 dias para chegar. O frete estava grátis, né, por causa do preço do equipamento. Frete gratuito via China Mailware, China Post. Ele vem com esse cabo, tá? Ele vem com esse cabo, aqui nós temos os aterramentos, porta USB. Veio o cabo também USB para você estar fazendo a ligação no PC. Veio esse cabo e veio os dois cabos, né? Dois cabos, um para cada canal, que são esses dois aqui. Deixa eu tirar o zoom agora para a gente poder enxergar o equipamento um pouco mais distante. Distante, veio dois cabos, cada cabo tem as suas pontas, o sinal negativo e positivo. O outro é a mesma coisa. Bem, eu vou já começar a ligá-lo. Vamos usar o canal 1 por enquanto. Tudo que o canal 1 faz, o 2 também faz, simultaneamente. Ok? Então eu tenho ele, vamos ligá-lo. Deixa eu só posicionar a perninha dele para ficar assim. Isso, ficou legal demais. Muito bom. Qual seria o ponto negativo? Ah, então não tem um ponto negativo nesse equipamento. A única coisa que eu poderia dizer desse equipamento é que ele é um equipamento mediano. Existem outros geradores de função, um muito mais sofisticado, com muito mais recursos. É lógico, um bem mais caro, 3 mil reais, 4 mil reais. Para um estudo de eletrônica aplicada que nós vamos fazer aqui, que eu vou estar passando para vocês aí. Vou estar fazendo vários vídeos aí. Já está terminando aí os 50 circuitos para iniciar. E nós vamos continuar com os nossos estudos na internet. E ele vai ser incrivelmente perfeito. Vamos dar um foco bem próximo dele, para a gente poder ficar aí bem tranquilo, entendendo tudo aí. Beleza? Olha, já liguei o cabo. O nosso osciloscópio está aqui. Vou pegar aqui também um cabo do osciloscópio. Vou ligá-lo, negativo no negativo. O positivo vai pegar aqui na pontinha da minha garra. Já estou lá ajustando o osciloscópio. Ele vai reconhecer a forma de onda que ele já inicia com a forma de onda senoidal. É essa daí. Então nós temos aqui, deixa eu dar o zoom lá no display para a gente poder enxergar. Agora a imagem ficou perfeita. Então nós temos aqui, frequência e embaixo a amplitude. Eu estou com amplitude de 10 volts. Se eu mexer aqui, olha, nesse botãozinho, eu ajusto a frequência. Eu estou com 10 kHz, olha, 10 kHz. Então eu posso ir ajustando 12, tá? Ele vai me fazer ajustar. Enquanto isso nós podemos ajustar e enxergar também no osciloscópio, legal? Então nós vamos ir ajustando e ele vai me dando aí o ajuste da frequência. Se eu quiser mudar a amplitude, eu estou com amplitude de 10 volts. Eu tenho aqui em parâmetros, que é esse botãozinho aqui, olha. Esse botãozinho aqui do meio. E aí eu mudo a tensão, eu mudo aqui, olha. Vai descer, pronto. Eu posso vir também, olha. E ajustar, eu posso botar até 20 volts, que é a amplitude máxima. Legal? Vamos deixar nos 10 volts, que é o suficiente. Em alguns casos, em alguns circuitos digitais, geralmente, bota-se aí com 5 volts, né? Legal? E aí nós temos esses parâmetros. Esse outro terceiro botão aqui, seria a forma de onda. Deixa eu aproximar. Wave, né? Onda. Então nós podemos vir aqui, ó, tá? Cine, que é senoidal. Eu posso vir e mudar para onda squid, que é quadrado. Então nós vamos ver lá a forma de onda. Legal? Tá lá quadrado. E se eu for mudando aqui, eu vou modificando as formas de ondas. Legal? Então vamos lá, vamos continuar. Eu tô com onda quadrada. Eu tô com a triangular. Legal? Triangular. Mudei agora para dente de serra. Dente de serra invertida. Essa daí seria uma espécie de um pulso. Eu teria que ajustar aqui para eu poder ver esse pulso. E eu tenho essa quadrada, um tipo de onda quadrada. Tenho esse outro tipo. Esse dente de serra aí que tem essa modificação aí num dos lados da onda. E aí ele volta para a onda senoidal. Então tem esses vários tipos de forma de onda, que são formas de ondas aí, que eu posso, eu necessito simular para que determinados circuitos que eu irei estudar, nós iremos estudar, precisa. Certo? Então basicamente ele é isso. Eu tenho aqui algumas funções que eu posso ajustar. Eu tenho aqui um menu, aonde eu posso no menu aqui, fazer a função load. Eu posso, a amplitude, e aqui eu tenho os parâmetros, a offset está ali 0.0 volts. Eu tenho o DUT 50%. Bem, a que nós vamos realmente necessitar é as formas de onda, lógico, a amplitude, que é a tensão que eu vou, que a minha forma de onda vai estar chegando. E exatamente um equipamento muito bom que você consegue comprar por um preço muito acessível. É lógico, vou deixar o link desse produto caso você se interesse. Como eu falei, o ponto negativo desse equipamento é que ele não tem, ele é mediano. Ele é mediano, ele não é um equipamento com funções científicas absurdas, né? Existem outros melhores que você encontra aí. Se você for pesquisar aí na internet, você vai encontrar por R$ 2.500, R$ 3.000, até de R$ 5.000. Esse aqui no Brasil R$ 700 e nessa loja que eu vou deixar aí embaixo para vocês, você encontra por R$ 185. Lógico, você vai levar aí o período de 30, 40 dias para receber, beleza gente? Eu estou com o inversor de tensão aqui para testar, estou com o multímetro para a gente testar, tudo enviado por esta loja que é a Banggood e uma parceria muito boa. E eu vou ter essa liberdade de expor caso o equipamento tenha algum ponto que deva ser observado. É importante isso porque quando você for comprar, você vai saber, olha, esse equipamento vai me dar essa condição, mas ele não é um equipamento ultra super, né? Como é o caso disso aqui, não é um ultra super, mas é um equipamento que para estudos é perfeito. Eu ia comprar, não foi preciso graças à parceria aí da loja Banggood, beleza? Então, olha, talvez na semana que vem, com certeza na semana que vem, segunda-feira, estaria aqui de novo apresentando talvez um inversor de tensão, talvez um controlador de carga, não sei, vou ver aqui o que vai ser melhor, beleza? Até lá, forte abraço, tchau, tchau!